O príncipe Harry e a esposa Meghan Markle se envolveram em uma perseguição de carro quase catastrófica nas mãos de um grupo muito agressivo de paparazzi. Foi assim que um porta-voz do casal classificou nesta quarta-feira um incidente em Nova York um dia antes. De acordo com a fonte, a mãe de Meghan também estava no veículo. O porta-voz afirmou que a perseguição implacável durou mais de duas horas, resultou em várias colisões com outros motoristas na estrada, pedestres e dois oficiais da polícia de Nova York. O comunicado acrescentou que a divulgação dessas imagens, devido à maneira como foram obtidas, incentiva uma prática altamente intrusiva, que é perigosa para todos os envolvidos. O duque e a duquesa de Sussex estavam na cidade para a cerimônia Miss Foundation for a Woman, onde a atriz recebeu um prêmio. O casal abandonou a família real no início de 2020 e se mudou do Reino Unido para os Estados Unidos, em parte por conta do intenso comportamento da mídia. Harry culpa há tempos a intromissão da imprensa pela morte da mãe, a princesa Diana, que sofreu em 1997 um acidente de carro em Paris, enquanto era perseguida por paparazzi.